Microfisioterapia, você sabe o que que é? Você não sabe? Mas ó, tem um poder pra te ajudar, você vai entender é agora. Mas não sou eu, porque eu não sou especialista em nada, né? Quem é especialista é a Isabela Bastos, que é fisioterapeuta integrativa, que é da cidade de Perdões, aqui do sul de Minas, que vai ajudar a gente a entender esse e outros assuntos. Tudo bom, Isabela? Tudo jóia, boa tarde, Cadu. Boa tarde, vamos lá então pra pergunta que não quer calar. O que é microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica manual, onde nós identificamos a causa do problema emocional ou físico da pessoa. Então nós vamos buscar a causa através do toque, porque o nosso corpo é como um HD. Você guarda tudo o que você vive. os traumas físicos, que são quedas, pancadas, os traumas tóxicos, que é muita medicação, muita irradiação, e os traumas emocionais, que são as frustrações, os desentendimentos, as decepções da vida, né? Então tudo o nosso corpo guarda. Até os tóxicos também? Eu não sabia disso não. Até os tóxicos. Você tomou muito remédio, Cadu? Não, até que eu não tomo. Não? Muita irradiação por aqui, ó. Tô vendo muita irradiação. Aqui é o dia inteiro, né, Jesus? Fica aí o dia inteiro. Pois é. Então, provavelmente, o seu corpo tá guardando todos esses traumas tóxicos, que o seu corpo vai chegar uma hora que ele não vai aguentar com esses traumas, e vai começar a manifestar alterações de comportamento, doenças e sintomas. Jesus amado. Então, assim, além de eu quebrar o braço, eu ainda recebo a radiação, tomo o remédio, fico com problema a mais, e ainda tenho os problemas psicológicos. Justamente. É tipo um tripé, então, da desgraça. Mas aí dá pra tratar tudo isso? É. A boa notícia é que a gente trata isso tudo. Que dá pra tratar. Dá pra identificar no corpo as situações que você viveu, que tá te trazendo uma doença hoje. Que é essa fisioterapia integrativa, que é um monte de coisa aí que dá pra fazer, e dentro dessa integrativa tem a microfisioterapia. Isso, perfeitamente. Então, vamos por partes. A microfisioterapia é o quê? Eu acho que a gente tem imagens aí de você mexendo na moça. Se vocês conseguirem colocar pra gente aí, não sei se deu tempo, mas o que é exatamente isso? Olha lá, você tá mexendo na moça lá, ó. Então, a microfisioterapia, ela vai identificar a causa primária da doença ou do sintoma do paciente. Então, vamos supor que você está com uma dor de cabeça, e aí a gente vai analisar o que que tá trazendo essa dor de cabeça. E eu encontro, por exemplo, que há dois dias atrás, você passou por um estresse ou com uma contrariedade, tá? E você se sentiu, vamos dizer assim, impotente em solucionar esse problema. E aí o seu corpo tá respondendo com uma dor de cabeça tensional. Então, nós vamos identificar que essa dor provém dessa situação que você viveu, e a gente vai estimular o corpo a se autorregular, a não guardar mais isso que você viveu que tá te prejudicando hoje. Mas ali, ó, pode tirar o GC, viu, gente? Tira o GC aí porque tá tampando ali o tratamento. Só pra eu entender ali, você tá... Só pra gente entender. Fisioterapia é isso, né? Você toca, você vê como é que tá a questão de articulação, de calcificação de osso, etc e tal. Um monte de coisa, né? Fisioterapia, inclusive, é necessária pra nossa vida, pra nossa rotina. E ali eu tô vendo, por exemplo, você tá indo no pescoço da moça. Ali você consegue, no toque, identificar todos esses problemas? Sim. Através do toque, o seu corpo me mostra todos os traumas que você guardou durante a sua vida que você viveu. Jesus amado, eu com 40 anos, vai ter um monte de problema ali pra você identificar e tal. Inclusive, Cadu, dá pra gente identificar a data que você passou por aquele trauma. Pelo toque? Sim. Não é possível. Mas o que você vê exatamente ali? É energético? É espiritual? Ou é físico mesmo? Não, não tem nada de misticismo. Não? Tem vários estudos científicos e é pela vitalidade do seu corpo. Ah! Pela vitalidade. Então, cada tecido do corpo, ele tem um ritmo, que ele anda por esse ritmo. E quando eu coloco a mão no paciente e vejo que tem alteração desse ritmo vital, ali eu sei que tem uma memória guardada e aí eu vou procurar, vou aprofundar pra saber que memória que é essa que o seu corpo guardou e como que isso tá te prejudicando hoje. Sendo com alteração de comportamento, sendo com ansiedade, sendo com insônia, com dores. Que é o que o pessoal fala que é o psicossomático, né? Você vai juntando todas aquelas dores, angústias ao longo da vida e aquilo lá vai reverberando no teu corpo, né? Isso, perfeito. Exatamente isso. E aí, por exemplo, eu tenho um trauma de infância, você identificou ali no toque, que aconteceu tipo, ah, sofreu um acidente quando eu tinha seis anos ali, ficou aquela marca ali, né? O que você faz ali na hora pra tentar ajudar esse trauma passado? Eu vou dar um estímulo pro corpo. Eu só vou mostrar pro corpo que ele tá guardando aquele evento. Nada mais do que um estímulo. E aí o próprio corpo, ele vai começar a se autorregular, colocando pra fora esse trauma que ele guardou. E aí você vai fazendo o quê? Desculpa o termo leigo, é massagem, é o quê ali? São toques sutis e leves. Ah, não tem nada de... Não, é muito leve. De amassar o bife ali na hora, não. É muito leve, muito superficial. E aí você vai tirando toda aquela carga? Sim. A gente dá aquele estímulo, o próprio corpo, ele vai se autorregular. Me dá mais um exemplo de como pode ser utilizada a microfisioterapia. Nossa, ela pode ser utilizada em vários problemas físicos e emocionais. Qualquer coisa física, como fibromialgia, dor de cabeça, ansiedade, insônia, medos. Ah, já sei. Você vai me ajudar, vai ajudar minha cunhada. Síndrome do pânico. Você vai ajudar minha cunhada, porque a minha cunhada, assim como muitas mulheres, sofrem demais de enxaqueca. Nada passa. Toma remédio, fica intoxicando, igual você está falando, né? Toma remédio, faz terapia, faz o diabo lá, não passa enxaqueca. Você consegue ajudar nesse sentido, quem tem enxaqueca? Também. Como é que funciona com pessoa que tem enxaqueca? Qualquer pessoa, seja qualquer sintoma, qualquer doença, ela vai passar pelo mesmo processo. A princípio, a gente faz uma entrevista ali para saber o histórico da pessoa, e aí ela deita na maca, ela vai para a maca, e aí eu vou tocar essa pessoa para poder identificar que essa dor de cabeça, de onde que ela está vindo? É um trauma físico, é um trauma tóxico, ou é um trauma emocional? E aí você identifica e vai tentar ajudar a pessoa. Isso, e aí também junto à microfisioterapia, a gente usa muito a medicina germânica, né? Que a gente, a medicina germânica, ela traz exatamente qual emoção que está te adoecendo. Como é que ela funciona exatamente, essa medicina germânica? Então, a medicina germânica, ela foi descoberta por um médico alemão. Então, mais uma vez, não tem nada a ver com o misticismo, tá? E esse médico alemão, ele identificou que a gente funciona como uma tríade. Por exemplo, se eu brigo com você hoje, tá? Não, isso não, acabamos de conhecer, gente. Isso é verdade. Mas vamos supor que eu tenho um desentendimento com você. E aí eu me sinto muito contrariada, porque eu quero ficar mais tempo aqui e você não quer deixar. E eu estou muito contrariada com isso. Tá, você quer ficar mais no bloco? E aí? Vamos lá. Eu me sinto muito contrariada com você. Essa emoção que eu sinto, ela atinge uma área do meu cérebro, tá? Que vai ativar uma área do meu cérebro. E cada parte do cérebro está ligada a um órgão. Entendeu? E aí o que acontece? Eu me sinto contrariada e eu me sinto muito impotente, desvalorizada por você. Durante essa briga, tá? E aí o que vai acontecer? Vai acionar várias áreas do meu cérebro e aí o meu corpo vai começar a manifestar essa minha contrariedade e essa minha desvalorização. Então, o meu estômago vai doer, eu vou ter dor de cabeça, do estilo tensional, aquela dor que aperta, mais na temporal. Então, cada sintoma que o paciente apresenta, dá pra gente poder identificar que emoção que tá por trás daquilo. O que tá te fazendo adoecer emocionalmente? Ué, é tipo, o povo tem azia demais, é por causa de problema psicológico, né? Tem muita gente que tem, eu tinha, que era a gastrite nervosa, né? Que o povo fala. Justamente. Mas era estresse e aí eu fui e fiz o tratamento. Então, é basicamente isso, você identifica o problema e tenta ver na onde que é o problema pra tentar ajudar a pessoa a parar com isso. Isso. Isso é bom demais, velho. Porque a questão de, a gente tava brincando, né, TDAH, né, o povo que fica meio agitadão, não para um minuto, a ansiedade, a flor da pele, dá pra tratar também isso? Dá, com certeza. Pessoa que é muito ansiosa. Sim, sim. A questão da, voltando pra falar da microfisioterapia, criança pode fazer? Pode. Porque eu vi, inclusive, uma foto que você postou no teu Instagram, depois, pessoal, a gente vai dar o Instagram dela pra você seguir lá, tá? Pra tirar a dúvida. Eu vi que você tava tratando uma criança, um menininho. Sim, sim. Dá pra tratar crianças qualquer idade. Desde recém-nascido até idosos. É, né, indicado pra qualquer idade. Você encontra indicações. E no caso da criança, como é que é? É diferente? É a mesma função? A única diferença é que a criança mexe mais. Então, ela dá mais um pouquinho de trabalho. Fora isso, é a mesma coisa. Você é uma das poucas aqui no sul de Minas que trabalham com essa técnica. Sim. E aí, no caso, você é de perdões lá, né? Sou, sou de perdões. Daqui do sul de Minas Gerais. O que que você mais recebe dos seus pacientes? Qual que é a queixa mais frequente que você recebe dos seus pacientes? Estresse, ansiedade, medos. Síndrome do pânico, depressão, enxaquecas. Tudo que tem de problema na sociedade atual, o povo tá levando pro selar. Sim. Basicamente isso. Você tava falando da fibromialgia. É uma coisa que a gente, inclusive, precisa trazer aqui pra falar mais sobre isso. Porque atinge muita gente também, né? Sim. E no caso, essa técnica, ela consegue também ajudar essas pessoas? Com certeza. O que que é a fibromialgia? Só pra gente entender melhor. Então, a fibromialgia é uma doença, né? Do sistema músculo esquelético, né? Então, a medicina tradicional, ela passa muito pra gente que a fibromialgia é uma doença emocional. E aí, eles falam que é uma doença que você tem um estresse ou uma ansiedade. E a medicina germânica, ela vem justamente complementar que emoção que é essa que tá trazendo essa fibromialgia, né? E essa fibromialgia, nada mais é que o que tá por trás dessa fibromialgia, é um sentimento de impotência e desvalorização. Então, cada pessoa, ela passa por um... cada paciente que tem a fibromialgia, ela passa por eventos na vida onde ela se sente impotente e desvalorizada. Ou pode ser, por exemplo, que ela não consiga sair de uma situação. Entendi. Tem uma pergunta pra você aqui, ó. A Adriana. Cadu, tô com desgaste no fêmur. Só prótese no meu caso. As dores estão insuportáveis. Os médicos não deixaram eu fazer nenhuma atividade física e nem fisioterapia. Porém, minha articulação e minha circulação estão horríveis. Será que eu posso fazer esse tratamento? É a Adriana de Lavras, pertinho do C, lá. Pode, pode sim, tá? O desgaste ali que ocorreu, dificilmente vai voltar. Isso é fato, porque a estrutura ali já está alterada, né? Porém, dá pra gente evitar a progressão e melhorar a dor disso e a funcionalidade. Sem precisar de muito medicamento ali envolvido. Isso, isso. Que deve ser uma dor insuportável, né, tadinha? E se a gente identificar a causa emocional que levou a esse desgaste, né? A gente consegue, então, vamos dizer assim, barrar esse processo de que vai degenerando cada vez mais. Tá certo. Isabela, eu quero te agradecer e quero te convidar pra voltar mais vezes aqui, falar sobre mais conteúdo. Pelo que você estava me explicando, essa integrativa, né, essa fisioterapia integrativa, ela aborda muita coisa legal pra gente poder trazer pro nosso telespectador. Mas enquanto você não volta, tem o seu Instagram lá, que eu vi que tá bombando, e que o pessoal pode mandar mensagem no inbox, pode ser? Pode, pode sim, claro. Então, muito obrigado pela sua entrevista e passa pra gente as redes sociais, Tua. Tá, jóia. A minha rede social é arroba Isabela Rezende com S, underline terapia, tá, terapia, ou é arroba Crono Saúde Integral. Crono é C-R-O? Isso, C-R-O. Tá certo. Crono Saúde Integral. Muitíssimo obrigado, viu? Sucesso pra vocês. Obrigada. Essa entrevista depois ela vai ficar disponibilizada, ela vai ficar disponível pra vocês aí, por volta das 18 horas, só a entrevista dela. Então, compartilhe, mande para seus familiares. Vamos espalhar conhecimento, que conhecimento a gente consegue fazer de tudo um pouco. Obrigado mais uma vez, Isabela. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.